A situação que se encontra a IEMA Bajona Lobão, lá no Quadrac, uma escola do Governo do Estado, uma escola que os alunos têm reclamado das péssimas condições, essa é a situação do banheiro. A escola do Governo do Estado, o IEMA, como que pode um homem usar um banheiro desse? Como que pode uma mulher entrar no banheiro desse? Falta de respeito, não tem como a mulher usar um vaso sanitário dessa forma. Um banheiro totalmente deteriorado. Como que a sua filha, como que a sua esposa, como que a sua mulher vai entrar no banheiro péssimas condições da escola, as instalações elétricas expostas, pressão de reforma, de manutenção, não vai concluir a reforma da escola? Já só estamos ao Governo do Estado, já só estamos ao Secretário de Educação, a direção do IEMA, para que possa prestar os esclarecimentos aqui na Assembleia sobre essa situação do IEMA Bajona Lobão. Só tem um meio de transformar a vida das pessoas, é por meio da educação. Mas uma educação pública de qualidade.